Esse era pra ser um momento de muita tristeza. Arrão era um homem muito querido e muito respeitado por todos. No entanto, a chegada de Moisés e Arão encheu o povo de esperança e trouxe conforto neste momento de luto. Muita gente ficou desconfiada, tia. Sempre vai ter alguém do contra, mas a maioria está confiante. E como eles vão enfrentar o rei? O farol já demonstrou mais de uma vez que ele não gosta de ser desafiado. Ele pode mandar matar o nosso libertador. Não, o farol gosta muito de Moisés. Eles foram criados juntos no palácio, eram como irmãos. Mas isso já faz tempo, tia. E se o sentimento do rei não continua o mesmo? Espero que continue. Imagina o susto que não vai levar quando Moisés for falar com ele. O susto maior vai ser quando descobriu o que Moisés veio fazer no Egito. Essa casa fica tão vazia, sem Arão. Tantos anos vivendo debaixo desse mesmo teto. Passamos tantas alegrias aqui. Muitas tristezas e preocupações também. Mas o pai de vocês sempre conseguia encontrar o lado bom de tudo. Ai. Vai ser muito difícil não tê-lo mais comigo. É um companheiro na vida inteira. Vai. Mãe. Mãe. Pense que ele partiu feliz. Em paz. Com a certeza de ver o seu povo liberto. E orgulhoso do papel dos seus dois filhos nessa missão. Eu sei. Eu sei, minha filha. Isso ajuda a me confortar. Mas a dor da perda de alguém tão amado, tão amado, só vai passar aos poucos. E a saudade, a saudade vai ser pra sempre. Pelo menos Deus me concedeu a oportunidade de me despedir de meu pai. Eu acho que ele só estava esperando você e seu irmão voltarem. Se meu pai estivesse aqui, ele não ia gostar de nos ver chorando. Tem razão. Tem razão. Tem razão, minha filha. Por mais... Por mais que a perda doa em meu coração... Agora é tempo de agradecer o que Deus está fazendo pelo nosso povo. Em breve seremos livres. E esse sempre foi o sonho de Anhão. E agora está prestes a se cumprir. E ainda há muito a fazer. Estamos apenas começando. No final do enterro, eu pude sentir a curiosidade das pessoas. Será que todos estão... Tão ansiosos como eu pra partir? Arão. Como vai ser? Você vai trabalhar com os outros? A partir de agora, só trabalho pra Deus, Elisaba. Vou fazer o que nosso senhor mandar. Quando a Puk descobrir que você está de volta à vila... Certamente vai te obrigar a voltar à obra. E isso se ele não tentar alguma punição por ter desaparecido. A minha vida não depende mais da vontade dos homens, meu amor. A Puk pode muito pouco... Diante dos desígnios do senhor. Eu fico feliz que a sua fé esteja tão fortalecida. Consegui fazer Finesse dormir. Bom, agora preciso ir. Ainda tem muita gente pra avisar sobre o encontro de mais tarde. Shalom. Shalom. Lá de dentro, eu pude escutar um pouco da conversa de vocês. Meu sogro está tão mudado, não? Confiante, determinado. A diferença agora é que toda a sua coragem e sede de justiça são movidos pela fé. Guiados pela vontade de Deus. É. Mesmo assim, parece preocupada. Eu tenho medo do que a Puk possa vir a fazer. Eu receio que ele tente criar problemas para minha família, para Arão. E ele vai criar. Não é só ele. Pior vai ser a reação do faraó. Mesmo tendo sido amigo de Moisés, os tempos são outros. Ele não vai gostar nada de saber que os seus escravos querem partir do Egito. Nós temos que estar preparadas para tudo, não? Tem razão, minha querida. Não é hora de fraquejar. Mas um pouco de cuidado é sempre bom. Toma, mãe. Esse chá vai te fazer bem. Obrigada, filha. Eu já estou mais tranquila. Na verdade, eu estou bem. Eu sei que Arão está nas mãos do senhor. Mas para quem fica é sempre mais difícil. É verdade. Acho que estou precisando de um pouco desse chá, minha irmã. Eu também. Foi tanta emoção, juntem, tão pouco tempo. Meus irmãos de volta. A partida do nosso pai. E ainda temos que lidar com a ansiedade de tudo que ainda está por vir. Pelo menos, então, não sou o único ansioso aqui. Quem de nós não estaria ansioso diante da iminência da promessa de Deus se cumprir? Eu até acho que nós deveríamos ter ido com um arão convocar a todos. Mais tarde, o povo todo estará reunido. Eu gostaria muito que Zípora e as crianças estivessem aqui. Muito. Nunca fiquei tanto tempo longe deles. Imagino a sua saudade. É. Sei bem o que é isso. Pense que logo vocês estarão juntos novamente. Ah, minha irmã, não sei se será tão logo assim não, viu? Não sei. E Renu Timire, a princesa? Você já pensou como será o reencontro com ela? Sim, minha mãe. Tenho pensado muito nisso. Ela vai ficar tão feliz em te rever. Eu acho que ela nem tem mais esperanças de que esteja vivo. É, minha irmã. Acho que só mesmo Deus para nos ajudar a lidar com tanta emoção junta. É, minha irmã.